A Gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém procura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade, procura A Gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém procura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade, procura Gosta de fazer um tó, 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 tó E o tó, 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 tó Mostra o amor, tô tentando se fumar Tá, 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 tô Tô tentando se fumar Vai mexendo, vai mexendo Vai mexendo, vai mexendo Tá, tá, tô tentando Vai mexendo, vai mexendo Vai mexendo, tá, tô tentando Pra cantar essa canção comigo Minhas coleguinhas, Simone e Simone Tamo junto, caviô Nem diria, hein? Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer Mexer Sem segundas, intenções, sem tocar, sem beijar Ela não vai se mover A Gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém procura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade, procura A Gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém procura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade, procura E gosta de fazer o tá, 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 tô Tô tentando se fumar 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 Vai mexendo, vai mexendo Faz o movimento do talento Vai mexendo, vai mexendo Faz o movimento do talento Pode fazer o tá, 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 tô Tô tentando se fumar Mostrando o poder de seu bumbum Tá, 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 tô Tô tentando se fumar Mostrando E aí, minhas coleguinhas Isso é hit É uma delícia que é vídeo Eu só tenho uma coisa pra falar, fio Tá, tá, tô Essa já foi, fio